Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que outra zona desta área protegida é chamada Costa do Sol? O Sol, o Oceano e as Dunas são o ponto forte desta parte do Parque Natural. Na Costa do Sol, que inclui as praias do Estudio Cascais e Sintra, existem muitos locais onde se podem praticar esportes aquáticos como o surf e o windsurf. Mas é também nesta zona do parque que encontramos fenómenos geológicos naturais raros, como os campos de lápias costeiros, dos quais a boca do inferno é o mais espetacular. E tu, sabias o que são lápias?